Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E o show continua, fanfarra da escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! Amém! Oanchelio! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Davão Cavalcante, da cidade de Betimbaúba, em julgamento! A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal A Câmara de São Paulo, abençoa a escola municipal Antônio Two, ebpre, domin channels pilgrim thoucarem! Amém. 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 Convidamos o maestro para receber o certificado de participação das mãos do professor Alexandre Luiz, vice-presidente da Banfari BR. Amém. 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 Amém.